É legal saber como você recebeu esse convite, irmão, porque você foi como um camarote e eu quero saber se é um pouco diferente da pipoca, você ficou sabendo mais perto do programa, já tava sabendo de mocota, porque, tipo, tem que guardar segredo, isso deve ser mó difícil, mano. O que? Você é louco? Eu sou fofoqueiro, pai. Na mesma semana, tá todo mundo da GR sem saber, né? Aí a assessora falou, não, vai vazar, vai todo mundo. Falei, mano, mas eu não vazei, eu só contei pra uma pessoa, contei pra uma que, tipo assim, já era fofoqueiro também, já contou pra todo mundo e todo mundo já sabia. Mas quanto tempo antes do programa você sabia que você ia? Um, umas duas semanas antes, eu acho. Ah, pouquinho, foi sim, mano. Foi umas duas semanas, não foi bafo? Foi umas duas semanas, mano. Que foi, tipo assim, é, pum, mano, você vai entrar na casa, aí eu, e eu, tipo, não vou não, mano. Você é louco? Vou pra lá fazer o que? O pessoal vai ver, tipo, minhas gorduras tudo, dormindo, tá ligado? Qual eram os seus medos? Todas as minhas intimidades? Mano, meu medo era assim, tipo, ficar sem camiseta, né, que eu, tipo, tenho vergonha de ficar sem camiseta, esses bagulho assim. Aí, pô, tipo, mano. Intimidade? É, acho que mais isso mesmo, porque de resto eu sempre fui, tipo, meio, foda-se, para as outras coisas. Aí depois eu falei, ah, mano, vou estar lá suave, né, vai que eu encontro uns loucos por aí, tipo, dentro da casa e faço amizade, né? Aí eu fiquei meio assim, eu troquei ideia com o meu pessoal, eu falei, não, acho que é legal você ir, pessoal, acho que se te conhecer vai ver o coração que você tem, que você é da hora. E é isso. Aí eu falei, ah, então vou encostar, né? Mas eu ia estar em choque. Mano, ah, eu fui em choque, pai. Você teve que ficar num hotel também uns dias antes? Eu fiquei no hotel, aí eu, tipo, foi no hotel que eu tive, tipo, um pouco de ansiedade, porque... Imagina. Eu só dormia no hotel, não fazia nada, tá ligado? Não tem nada pra fazer. Você não tem nada pra fazer, só fica lá, tipo, esperando a cota, aí você fica vendo o sol, o sol se pôr, tá ligado? O sol vem, o sol vai. Que isso? Não tem TV, não tem nada. Não tem nenhum jogo ali de tabuleiro, nada pra você ficar... Não, eles dão uns bagulho pra você assistir um filme, pá, pra passar o tempo, essas coisas assim, normal, ok? É o que todo mundo fala e... É o que acontece. É o que acontece, tá ligado? Porque eu já vi outros BBB falarem sobre esses bagulhos. Só que, mano, você vai ficando ansioso, tá ligado? O tempo não passa direito. Aí você, caralho, mano, quem vai tá? Aí você fica, mano, quem vai tá? Aí eu... Se tiver outro MC lá, estourei. Aí eu, tipo, tava no hotel, né? Passava o carrinho da comida, eu encostava assim, ó, no ouvido, assim, ó, na parede pra ouvir a voz, né? Pra ver se era alguém que... Você conhecia. Eu conhecia. E eu, caramba, quem é que vai tá nesse bagulho? Será que, mano, vai tá umas minhas, uns moleques que eu conheço, pá? E você ficava naquela ansiedade, tá ligado? E nada, pai, você não descobre nada. Nossa. E eu pensava assim, pô, eu vou entrar já na porta direta e vou dar de cara com o pessoal, mano. E não, mano, os caras colocam a venda em nós. E quando a gente entra na casa, tipo, todo mundo tira a venda e tá ali já dentro da casa, se conhecendo ao mesmo tempo. Então dá um... É, tipo assim... É, porque se não... Todo ano a entrada é igual, tá ligado? Sim. Todas as edições, a entrada foi igual. Essa edição, a entrada foi diferente. Foi todo mundo em volta de um círculo, tirou a venda e todo mundo se conheceu ali. Aí eu, tipo, mano, fui olhando pra cada um, pum. Rodriguinho? O que que você tá fazendo aqui? Cara, eu falei hoje, tá ligado? Porque eu falei, mano... Sorria que eu estou te filmando. É, eu falei, mano, caramba, mano. E eu, tipo, tomei mal sus, abracei ele, mas eu falei... Você tá fazendo o que aqui, mano? Eu perguntei pra ele dentro da casa. Eu falei, você tá fazendo o que aqui, mano? Mas nele foi uma surpresa. Foi. Não, foi. E eu, tipo assim, eu não sei se vazou aqui fora, tá ligado? O quê? Tipo, o que o Rodriguinho ia entrar. Não. O meu eu sei que já tinha vazado. Eu, tipo, já tava pra gente sabendo. Os outros comentavam no meu perfil. Ia lá e apagava os comentários, tá ligado? Nós em choque, pá. Nós foi na festa da GR6, assim, ó. No final do ano. Podia falar pra ninguém, pá. Aí um vendedor passava assim... Vou entrar no BBB. Pode pôr umas datas aí de show aí, viu? Não dá uma moral pra mim. Falei pro Dado. Não dá uma moral pra mim agora depois, viu? Vem com essa, não. Vai tá caro. É, suave. Aí passava outro vendedor assim... Aí, cê tá ligado? Que eu vou pro BBB, né? E os caras achavam que cê tava mulando? Não, os caras sabiam já. Porque eu tava acontecendo alguma coisa estranha. Uma movimentação, né? E tal. Aí, tá ligado? Que eu vou pro BBB, né? Os lançamentos vão vir daquele jeito, né? Agora é a hora de dar uma moral pro pai, né? Porque depois não vem, não. Aí já ficava como, né? Chave, chave. Se preparando o terreno. É, pá. Cheguei aqui num DJ e não vou falar o nome. Aí, pai. Tá ligado que eu vou pro BBB, vou vir com EP. E tem várias vozes minhas lá que cê não não pá ainda. Mas era uma forma de descontrair, de zoar com os caras mesmo. Porque os caras sabem que não metem essa perna. Mas, mano, lá dentro, pai, tipo, no primeiro dia, é um bagulho muito louco, mano. Porque tá todo mundo se conhecendo. E tanta festa. Tá tudo legal. Tá tudo alegre. Ô, no primeiro dia, pai, mano, todo mundo se amava. Melhor lugar do mundo. Todo mundo queria cozinhar. Todo mundo ajudava. Quem que cê se deu bem logo de cara ali no primeiro dia? Cê falou, opa, cê já começa a encontrar a sua galera ali no início ou não? Mano, no primeiro instante, me dei bem com o Vini e com o Luíde. Que foi as brisas que nós bateu toda a mesma fita, tá ligado? É engraçado. O Luíde era a brisa eterna. Luíde era a brisa que nós... Ele tem um bagulho do vídeo lá que ele queria... Nós tava tentando entender se o caracol tinha antena, se não tinha antena. Nossa, isso é maravilhoso. Tá ligado? Tem antena ou não tem antena? Pra mim tem antena. Pra ele não tem. Mas no final foi o que que foi decidido? Tinha ou não tinha? Pra mim tem antena. Mas eu ouvi que tinha. Como é que vai ouvir? Mas não era um caracol? Era um caracol, mano. Era uma minhoca? Era uma minhoca, né? Mas tinha um caracol no quarto. Os caras foi e tirou por causa disso, né? Caracol tem antena, pô. Aqui, ó. É, então. Aí os caras tirou o caracol e colocou uma minhoca. Foi malandro os caras da produção. Aí, de primeira, eu bati a brisa com o Luíde. Porque o Luíde, tipo assim... Ele chegou já milhão, pai. Já chegou, pum, pulando na piscina. Comendo mexerica pra caramba. Ele ia lá no banheiro. O Vini tá ali. Calma que o Vini já vai vir aqui. Ele tá ligado. Nós foi todo mundo trocar ideia. Aí eu vi o Vini assim, ó. Só analisando. Mas se vocês quiserem falar de BBB junto aqui pra contribuir...